Todas as Pombageiras sempre despertou muitos olhares, entre curiosidade, medo, tensão, dúvidas, reverência e paixão. A forma como ela é retratada depende exclusivamente de quem a vê, pois essa entidade pode ser tanto heroína quanto vilã, rainha ou plebeia. Da mesma maneira que os signos, a Pombageira é composta por diversas falanges e arquétipos, e essa complexidade que liga as Pombageiras aos signos, pois ambos representam diferentes aspectos e facetas do comportamento humano e espiritual, revelando a multiplicidade de características e influências que exercem sobre nossas vidas. No vídeo de hoje, vamos conhecer não apenas uma, mas duas Pombageiras associadas a cada signo, seus nomes e suas qualidades. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Cada Pombageira tem suas características únicas, que podem influenciar e guiar as pessoas de diferentes formas, dependendo do seu signo. Lembre-se que as Pombageiras mencionadas nesse vídeo podem ser, ou não, as que estão diretamente ligadas ao seu signo. Começando com o signo de Ares, temos a Pombageira do Lodo e a Pombageira das Sete Encruzilhadas. Essas duas Pombageiras trazem ao signo de Ares a elevação da consciência e a busca por um estado de plenitude. A Pombageira do Lodo inspira e desperta para novas oportunidades, enquanto a Pombageira das Sete Encruzilhadas incentiva a prática de princípios éticos e humanos. A falta de conexão com essas energias podem resultar em dificuldades na tomada de decisões. Para o signo de Touro, temos a Pombageira da Figueira e a Pombageira Rosa Amarela. Essas duas Pombageiras trabalham juntas para trazer aos taurinos a serenidade e a harmonia em suas relações. A Pombageira da Figueira inspira uma comunicação pacífica, enquanto a Pombageira Rosa Amarela promove a conexão profunda com o amor e o respeito pelo próximo. Para o signo de Gêmeos, temos a Pombageira Pantera Negra e a Pombageira Maria Mulambo. Juntas, ajudam os geminianos a buscar o sentido positivo da vida e a compreender suas verdades interiores. A Pombageira Pantera Negra traz vigor e determinação, enquanto a Pombageira Maria Mulambo incentiva a adaptação e a flexibilidade. A ausência dessas energias podem resultar em desolação e falta de fé. Câncer, temos a Pombageira da Praia e a Pombageira Cigana do Oriente, que trabalham para transbordar sentimentos e intuições dos cancerianos, mesmo que as situações ainda não se manifestem completamente. A Pombageira da Praia faz com que se sintam realizados e receptivos aos outros, enquanto a Pombageira Cigana do Oriente fortalece sua intuição e sensibilidade emocional. O signo de leão, temos a Pombageira Rosa Vermelha e a Pombageira Rainha das Sete Encruzilhadas. Essas Pombageiras ajudam os leoninos a controlar melhor suas emoções e a tomar decisões sábias em todos os aspectos de sua vida. A Pombageira Rosa Vermelha traz equilíbrio emocional, enquanto a Pombageira Rainha das Sete Encruzilhadas promove confiança e assertividade. Sem essas influências, podem surgir problemas com um objetivo mal direcionado, vícios e questões ilegais. Virgem, a Pombageira Sete Rosas e a Pombageira das Almas auxiliam os virginianos a alcançarem realização pessoal através de sua comunicação e renascimento, mesmo nos momentos mais difíceis. A Pombageira Sete Rosas facilita a regeneração da saúde e da vida emocional, enquanto a Pombageira das Almas oferece discernimento e clareza nas escolhas. A ausência dessas energias pode resultar em dificuldades na negociação e na tomada de decisões. Libra, temos a Pombageira Maria Farrapo e a Pombageira Maria Padilha, que trabalham juntas para eliminar as energias negativas e trazer sucesso nas parcerias para os librianos. A Pombageira Maria Farrapo promove a limpeza energética e a boa sorte, enquanto a Pombageira Maria Padilha fortalece a capacidade de lidar com decepções de forma mais positiva. A ausência dessas influências podem levar a gastos excessivos e dificuldades em manter o equilíbrio financeiro. Escorpião A Pombageira Sete Véus e a Pombageira Kakurukaya ajudam os escorpianos a afastar a negatividade e a transformá-la em energias positivas. A Pombageira Sete Véus traz o desejo de tranquilidade e atua no afastamento do nervosismo, enquanto a Pombageira Kakurukaya contribui para a transmutação de emoções intensas e a busca por estabilidade emocional. O signo de Sargetário, temos a Pombageira Rosa Caveira e a Pombageira Rainha do Cemitério. Juntas, são grandes aliadas dos Sargetarianos, especialmente em questões de negócios e dinheiro. A Pombageira Rosa Caveira eleva o status social dos nascentes desse signo, enquanto a Pombageira Rainha do Cemitério protege suas finanças e promove a lealdade nos empreendimentos. Capricórnio, temos a Pombageira Maria Farrapo das Sete Almas e a Pombageira Dama da Noite. Juntas elas atuam como guardiães dos Capricornianos, trazendo equilíbrio e proteção. A Pombageira Maria Farrapo das Sete Almas ajuda a evitar que a vida se torne excessivamente prática e promove estabilidade nos relacionamentos amorosos, enquanto a Pombageira Dama da Noite guia na busca por felicidade e realizações pessoais. Aquário, temos a Pombageira Sete Saias e a Pombageira Rainha do Cruzeiro. Essas Pombageiras atuam para abrir os caminhos para os aquarianos atingirem o êxito e obterem resultados positivos, mesmo que a espera seja longa. A Pombageira Sete Saias facilita o sucesso em diversas áreas da vida, enquanto a Pombageira Rainha do Cruzeiro traz proteção e clareza na jornada. Peixe, temos a Pombageira do Cabaré e a Pombageira Menina da Praia. Juntas essas Pombageiras revelam aos piscianos um caminho de evolução através dos erros e aprendizados. A Pombageira do Cabaré ajuda a cortar hábitos que não contribuem para o bem-estar, enquanto a Pombageira Menina da Praia traz leveza e renovação emocional. Sem essas influências, os piscianos podem enfrentar desilusões e falsidades em suas vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês, sabiam o nome das Pombageiras que tem ligação com o seu signo? Deixem nos comentários para me ficar sabendo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar recebendo os conteúdos que possam guiar a sua jornada espiritual. Até a próxima e que as bênçãos das Pombageiras estejam com todos vocês. Até a próxima e que as bênçãos das Pombageiras estejam com todos vocês.